Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas de Designer. Eu me chamo David Nell, sou ilustrador e designer gráfico. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cores. Isso, as cores são muito importantes para seus trabalhos, para o design em si. E as cores, elas ditam sensações. Elas trazem sensações para as pessoas que veem e que admiram o seu trabalho. E muitos trabalhos, eles seguem uma paleta de cores específicas, eles seguem tons de cores específicos por causa da sensação que ele quer passar, da emoção que ele quer despertar em você. Então, você pode ver, por exemplo, até mesmo alguns logotipos de empresas que seguem padrões de cores. Eu vou mostrar para vocês alguns aqui. Vocês podem ver que alguns logotipos, quando tem a ver com natureza, quando tem a ver com preservação, com sustentabilidade, eles seguem um padrão de cor, indo mais para os tons de verde ou para os tons de marrom. Então, você pode ver que quando é uma parte alimentícia, quando são empresas de alimento, de fast food e assim por diante, eles mantêm o logo nas cores quentes, que é vermelho, laranja, amarelo, porque tem a ver com uma coisa mais aconchegante, uma coisa que desperta uma vontade de comer. Então, você acaba usando as cores de acordo com o trabalho. Isso daí se aplica a praticamente todos os logos das empresas que você vê por aí. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Vocês conseguem ver que os logos, eles vêm de uma certa linha de cores e essa linha de cores, ela normalmente tem a ver com um tema específico, tá? Isso daí não é uma regra, né? Você não é obrigado a fazer desse jeito quando for criar um logo ou for fazer um trabalho, né? Mas é um guia para você, você consegue se guiar e assim acertar mais no seu design e na sua criação. E se você quiser aprender mais um pouquinho sobre as cores, sobre como surgiu, eu tenho uma dica muito legal para você. A dica está aqui no site da Domestika, tá bom? É um material gratuito que você pode baixar e aprender. Dá uma olhadinha. Nesta página aqui, olha, você vai encontrar um e-book grátis chamado Teoria da Cor. Esse e-book, ele tem 24 páginas. Ele é bem completo, tem bastante ilustração e informações ali. E se você for ver aqui nessa página, né? Nessa página do blog, já tem uma informação inicial que você já consegue entender um pouco sobre a Teoria da Cor, sobre algumas aplicações, né? Sobre como se inspirar para criar. E aqui embaixo, né? Descendo um pouquinho mais, você vai encontrar o link do e-book para você baixar, tá bom? Se você não tiver uma conta do Domestika, você tem que criar uma conta para baixar esse e-book. Ele é grátis, tá? A conta também é grátis. Se você cria a conta, você não vai pagar nada. Simplesmente cria um login, uma senha e vai aparecer para você esse botãozinho aqui para você fazer o download do e-book. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu vou mostrar para vocês o e-book antes para vocês terem uma noção do que vocês vão aprender ali dentro. Abrindo aqui esse e-book, a gente vai descer aqui. Vai ter um pequeno índice aqui do conteúdo, né? Mas eu vou descer para vocês verem. Ele explica por que é importante você aprender e conhecer a Teoria da Cor, né? Então tem um textinho inicial aqui. O que é a Teoria da Cor? Você vai aprender e você vai aprender sobre os conceitos, né? Aqui fala sobre as cores primárias, secundárias, terciárias. Você vai aprender a relacionar essas cores, né? Como você relaciona, né? Tem aqui as principais relações, né? Então você consegue ver aqui a relação análoga, né? Como ela funciona. Tem a monocromática, complementar. É um e-book muito legal, tá bom? E ouça descendo tem mais informações, tá? Tem mais informações. Eu não vou mostrar todo ele para vocês. Mas eu quis fazer essa dica aqui porque muita gente que está aqui no canal está começando a aprender design, está começando a entender como funcionam as cores, a combinação. Então é um material novo, um material grátis. É só você entrar lá e fazer o download, tá? E junto com esse material tem alguns cursos também que têm a ver com a Teoria das Cores. que explicam mais profundamente como usar essa combinação de cores, né? E como fazer um trabalho mais diferenciado, né? Se você quiser aprender dentro de um desses cursos, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também com código de desconto para você aplicar o código que é do nosso canal, uma parceria nossa com a Domestika. Então você escolhe o curso lá, aplica o código e você pode fazer o curso e se aprofundar no assunto. Mas o e-book é grátis. Baixa lá porque vale a pena. E se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal para não perder mais dicas como esta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e dá um joinha que isso ajuda muito a gente aqui do canal. Deixe as suas dúvidas aqui no comentário. Se você quiser alguma sugestão também, tiver alguma sugestão de um tema que você quer ver aqui no canal, deixa para mim aqui que eu vou te responder. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí